E se a inteligência artificial não for uma invenção exclusivamente humana, mas algo muito mais amplo, espalhada pelo universo? Pois é, parece ficção, mas é uma hipótese de um ex-cientista da NASA. Vamos ver agora todos os detalhes. De assistentes virtuais a sistemas de aprendizado altamente complexos, a inteligência artificial está mudando rapidamente a forma como vivemos e trabalhamos. Mas enquanto discutimos o impacto dessa tecnologia em nossa sociedade, um ex-historiador da NASA sugere que no universo a inteligência artificial pode ser uma realidade muito mais avançada do que imaginamos. O astrônomo Stephen Dick acredita que há três tipos possíveis de universo. O primeiro seria um universo físico, no qual a vida é apenas um acaso. O segundo, um universo biológico, onde a vida seria algo comum e espalhado. E o terceiro seria o que ele chama de universo pós-biológico, onde a vida biológica, como a conhecemos, já teria sido substituída por civilizações de inteligência artificial. Para Dick, este terceiro tipo de universo faz mais sentido. Estaríamos ao menos em parte em um universo pós-biológico, com planetas onde inteligências baseadas em carbono, como a nossa, já foram superadas por formas mais avançadas de inteligência artificial. E sim, a ideia lembra muito o que já vimos na ficção, como nos filmes da franquia Matrix, onde realidades artificiais podem ser criadas por máquinas inteligentes. Mas será que a humanidade está mesmo destinada a ser substituída por máquinas? O astrônomo não acredita que isso seja um caminho inevitável para a Terra. No entanto, ele aponta que o universo, com cerca de 14 bilhões de anos, é bem antigo. As primeiras estrelas parecidas com o Sol surgiram há aproximadamente 12 bilhões de anos, e espécies inteligentes extraterrestres poderiam, nesse meio tempo, ter alcançado bilhões de anos de avanço em relação a nós. Essas civilizações poderiam ter desenvolvido formas de inteligência artificial avançadas demais para a nossa realidade e capacidade de compreensão, impedindo, por exemplo, que a humanidade consiga detectá-las, mesmo com os grandes avanços que já alcançamos na pesquisa astronômica. Os apontamentos de Stephen Dick significam mais um meio de buscar vida fora da Terra, levando em consideração que as leis do universo podem colocar processos biológicos e inteligência artificial bem mais em sintonia do que imaginamos.